Muito bem, meus amigos, eu sou o Rivelino Teixeira e estamos chegando, só estou fazendo a nossa conexão aqui oficial do nosso programa, é a live do Lance Livre, o Lance Livre que é o mais tradicional programa, ainda assim, só com os nossos convidados que nós vamos apresentar, quando aparecer o primeiro nosso telespectador na telinha que vocês estão vendo na esquerda aí, aí sim, a nossa transmissão oficial, o Lance Livre, 23 anos no bar, muito boa noite a todos, muito boa tarde para quem está do outro lado do planeta, nós temos uma grande audiência fora do Brasil também, eu quero recebê-los mais uma vez com muito carinho com os nossos convidados, é mais uma edição do Lance Livre, hoje com o tema Medicina Esportiva. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, estamos chegando aqui com Bela Dona Joias, aliás, tem uma promoção que vai começar a partir de hoje da Bela Dona Joias, do meu amigo Moacir, da nossa querida Mônica, a Bela Dona Joias no esquema do Black Friday, então já já nós vamos divulgar isso aí, Bela Dona Joias, joias de qualidade pela internet, beladonajoias.com.br, tem as melhores promoções, porque produz, a Bela Dona Joias, atenção gente, a partir desse momento, eu já já vou dar o recado, a partir de hoje, desconto de até 50%, se você, e se você adicionar o cupom da Bela Dona com o Lance Livre, você tem o frete grátis, não paga absolutamente nada, entrega para todo o Brasil. Então, já já vou confirmar o recadinho aqui da Bela Dona, com Ciote, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, bem pertinho ali do Cezão, Antônio Segre, e o projeto Cirurgias de Joelho, cirurgiadejoelho.com.br. Muito obrigado a Del Frigo Carnes e Peixes, Del Frigo para o seu chubasco e para o seu dia a dia, cortes especiais no seu dia a dia, a Del Frigo que fica no CEAS, de Jundiaí, no Box 110, vem com novidades, hein? Vem com novidades até o Frigo, já tem gente interagindo com a gente, o Ricardo, lá do Jundiaí, Mirim, e eu quero ressaltar mais uma vez o apoio dos nossos patrocinadores, a Azul do Gigante, que fica na rua Carlos Gomes, ali bem pertinho do supermercado, que nunca foi o esporte do Jundiaí, né? Aí é o supermercado paulistão lá, né? Podia dar uma força aí, mas a Azul está aqui em um dos nossos patrocinadores. Eu uso o banana.com no centro de vinhedo, tudo original, comics, surf e rock, lá com o meu amigo Milton, bem no centro de vinhedo, com o Droga Ares, a Droga Ares que já na semana passada iniciou aqui o nosso programa, já está aqui no nosso banner, aqui ó, aqui nós temos a marca da Droga Ares, meu amigo Edu Cornari, lá com o Carlinhos na Droga Ares, bem em frente à igreja do Vila Ares, não tem melhor referência que isso. Valeu Família, a Droga Ares é tradição, é confiança. Obrigado mais uma vez aos nossos apoiadores também do projeto Metropolitano de Futebol e com Arte Brasil Comunicação Visual. As canecas do Lance Livre, vou sortear duas canecas do Lance Livre. Ô Fabinho, mostra a sua aí, rapaz. Olha, ó, o Fabinho vai entregar hoje o que tem nessa caneca, hein? As canecas da arte produzidas pela Arte Brasil, e você pode colocar a marca da sua empresa aqui também nas canecas do Lance Livre, hoje eu vou sortear duas canecas. Veja que audiência, o meu amigo Wilson Gregório lá no México já está nos acompanhando, o Borracha está com a gente, já já o Miguel Arcanjo Mazola, rapaziada toda, comentarista Lance Livre, Fabinho, Rafael, um grande abraço, seja bem-vindo com Droga Ares e com Bela Dona. Tudo bem, Fabinho? Boa noite, Riva. Boa noite, doutor Carlos, doutor Guilherme, doutor João, o pessoal que está nos assistindo, né? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, não de pessoas que estão dentro da quadra, mas que dão uma total importância, né? E dão todo o suporte para quem tem problema, ou dentro da quadra, ou na vida normalmente. Já teve problema no seu joelho? Claro que já, né? Olha, graças a Deus, Riva, em termos de ruptura, de alguma coisa nesse sentido, não. A única coisa que eu fraturei foi o nariz num jogo de fim de 31 de dezembro. Uma brincadeira num sítio, eu tomei uma cabeçada e quebrei na parte superior do nariz. Fora isso, graças a Deus, pelo tempo que eu joguei, naquela época pela dureza que era a quadra, pelo tênis que era ruim, pela bola que era dura, né? Graças a Deus, batendo na madeira aqui, né? Posso dizer que estou inteiro. Legal. Meus amigos, são três grandes profissionais na medicina de Jundiaí. São três orgulhos da terra da UPA e, por que não, do Estado e do Brasil. Mas acima de qualquer coisa, além do profissionalismo, são três grandes amigos que eu consegui formar através do esporte e do jornalismo. Eu quero apresentar o cardiologista, também com especialização em medicina esportiva, uma pessoa ímpar, acima da média também, o doutor Carlos Damasceno. Seja bem-vindo ao programa, doutor Carlos Damasceno. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite, doutor Damasceno. Boa noite, Rivelino. Eu que tenho que agradecer a gentileza desse convite, de participar aqui com o Fabinho, comentarista, e rever os grandes amigos, grandes parceiros, doutor João, Luiz, doutor Guilherme. O João é um parceiro de longa data junto com o Guilherme. O João foi o grande responsável pela minha ida ao Paulista, de Jundiaí, onde nós escrevemos uma história muito bacana, muito legal. E eu sou extremamente grato a tudo isso. E, além do que, fizemos uma amizade muito bacana, de família mesmo. E é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos ver como é que... A credibilidade que vocês têm no esporte, na medicina, em Jundiaí, é uma credibilidade fantástica. Vamos ver a repercussão hoje, como é que vai ser da audiência de vocês. Por exemplo, meu querido amigo... Aliás, esse é um que você pode agendar, viu, Fabinho? Doutor Joey Bellini-Peterson. Doutor Bellini-Peterson, figura espetacular. Tem muita história pra contar, porque foi bom de bola. E jogou futsal também. Vamos agendar com ele. Eu quero apresentar uma pessoa maravilhosa. Ele faz parte... Esteve no Paulista também, é ortopedista e é um grande amigo. Seja bem-vindo pela primeira vez nesse formato online. Já esteve no Lance Livre na televisão. São 23 anos de Lance Livre. Seja bem-vindo, meu grande amigo, doutor Guilherme Sebasco. Doutor Guilherme, boa noite. Um grande abraço, doutor. Boa noite, Riva. Boa noite, Fabinho. Damas, doutor João. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Primeira vez nesse formato sem aglomeração, né? Que nós estamos passando nesse ano. Mas vamos bater um papo bacana. Acho que vai ser muito legal. Muito bom estar aqui de volta com todos vocês. Você é formado aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí? Ou alguma outra... Sou formado na PUC São Paulo e depois vim fazer a minha residência aqui, especialização em Jundiaí. Depois fiz mais alguma coisinha na USP em São Paulo e voltei para Jundiaí, onde estou trabalhando mesmo desde 2003. Então somos filhos da PUC? Filhos da PUC, graças a Deus. Muito bom. Obrigado. Eu formado em comunicação social, 33 anos, 32 anos. E aqui um dos grandes amigos que eu tenho, pela sua credibilidade, é um dos mitos da medicina em Jundiaí. Credibilidade total. E é um dos grandes parceiros. Acredita no nosso projeto também. Do CIOTE, do Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, do Cirurgias de Jueiro, é o doutor João Luiz, campeoníssimo como paulista. Precisa saber quem é que não passou nas mãos do doutor João Luiz. Do dia eu fiz uma pergunta para ele. Quando o Pedro fez, comemorou os mil poucos, aquela coisa toda, a repercussão, tá, 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 tá. Quantos cirurgias o doutor João já tinha feito no esporte? Que pergunta difícil. Mas doutor João Luiz, seja bem-vindo mais uma vez ao Lance Livre. Que prazer em recebê-lo. Boa noite, doutor João. Boa noite, Riva. Olá, boa noite, Fabinho, Damasceno e Gui. Grande prazer estar aqui de novo. Nesses 23 anos de Lance Livre, eu não sei quando foi a primeira vez que eu participei, mas foram várias. E é sempre um grande prazer estar aqui com você. E hoje, com esses dois companheiraços aqui, o Damasceno que virou meu companheiro com a história do paulista. Não vou esquecer nunca, quando a gente conversou na lanchonete do hospital, sobre isso. E ele foi, e ele começou a ir lá comigo. E o Gui, que é meu parceiro desde que nasceu, e que hoje somos parceiros na cirurgia de joelho, no piote, em tudo, na vida. E que a gente convive praticamente todo dia e trabalhamos juntos direto. Então, é muito legal a gente falar aqui. E podemos, vamos tirar a curiosidade do pessoal aí, de repente falar das coisas do paulista também. Nós passamos pela parte, acho que dos 113, 114, não sei se está nos 113, entrando nos 114 anos do paulista. Acho que nós pegamos melhores anos, né, turma? Que foi o vice-campeonato paulista, Copa do Brasil, Libertadores, todos os acessos. Esse aí é um dos acessos. Então, foi muito legal, a gente teve uma história muito legal lá. Prazer. Eu mostrei essa foto aqui, Fabinho, do Etchund. Aí eu tenho essa camisa, exatamente essa camisa desse dia, que me foi entregue pelo Wagner Mancini. se eu apresentasse o Mancini, o técnico do Corinthians, faz que bucha, hein? Eu quero a opinião. Como vocês que conviveram com o Mancini como jogador, muita dura pro Mancini, hein, doutor João, lá no Corinthians. Não é fácil, não, hein? Cada jogo tem que provar uma vitória, né? Não, mas não é fácil, mas eu gosto muito do Mancini. É um grande amigo. Ficou amigo na época como jogador. e é uma pessoa íntegra. Eu gosto muito dele como técnico também. E eu, se fosse ele, teria ido, sim. Além de ter uma grande visibilidade, que o Corinthians é um grande clube, eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho. Eu acho que ele já está fazendo um bom trabalho. E que... Eu acho que foi uma escolha acertada ele ir pra lá. Qual a sua opinião, doutor Carlos Amacini, em relação a esse tema rapidinho, só pra gente entrar no... Já já as perguntas vão chegando, especificamente no tema principal do programa, que é a medicina esportiva, que é aqui que vocês sabem um pouquinho, mas sobre a questão do Mancini no Corinthians. Diz o doutor João, o Fabinho vai alinhavar isso aí, são oportunidades que cavalo, quando o cavalo aparece na esquina, se você não subir, alguém pega e vai e aproveita a oportunidade. Você concorda também, doutor Amacini? Exatamente. Ele se preparou pra isso. É um profissional, temos uma amizade grande, ele é um profissional, ele está cercado de profissional, o assistente dele é o Anderson Batatais, que foi o nosso argueiro aqui. E ele levou como parceiro também, pra fazer inclusive todas as estatísticas, o Cláudio, que trabalhou aqui com o Paulista. No Paulista, o Claudinho, muito, extremamente competente. Então ele se cercou desses valores. E ele é uma pessoa que estuda o time adversário, então ele vai complicar. Agora, realmente, o elenco é difícil, é uma questão de pulso. Mas ele vai conseguir, sim, porque ele tem uma grande coisa que é, hoje, no futebol, pra técnico, ele sabe estudar, ele sabe tentar tirar o melhor de cada jogador. Isso é importante. São oportunidades da vida, doutor Guilherme? Sim, eu acho que assim, é uma das maiores vitrines ainda hoje, mesmo com o elenco ruim e tudo. Eu acho que todo mundo, o Corinthians ainda vende muito. Então eu acho que o nome do Mancini já está na mídia, vai ficar cada vez mais. E como o Damas falou, quer dizer, é um cara competente, que estudou, que se preparou. E eu acho que ele estava esperando essa oportunidade. Quem está no meio, quer trabalhar num clube grande, quer se expor nesse nível, e eu acho que ele vai aguentar a pressão numa boa. tomara que por muito tempo. É, não é fácil, né, Fabinho? É, ele teve, ele teria, né, tido uma oportunidade recentemente, se não tivesse, no bom sentido a palavra, os jogadores do São Paulo feitos uma sacanagem de pedir o Fernando Diniz em troca do Mancini, que era pra ser, que estava com o cargo prometido pra ser treinador de São Paulo, né. Talvez, com o elenco do São Paulo um pouco melhor tivesse já tido uma, um, teve feito um grande trabalho, né, mas como todos citaram, né, a oportunidade passou na porta, tem que agarrar, completando o que o Damasceno falou, infelizmente, o elenco do Corinthians hoje não ajuda muito ele, mas ele, como treinador, como estudioso, como entendedor de futebol, e com o carisma que ele tem de tratar com as pessoas, porque eu vejo, esse é o fato principal dele, é, tem chance de fazer um grande trabalho, né, se a diretoria que trocar agora, que passar na eleição, não der uma rasteira nele, né, de começar a boicotar e querer cortar o trabalho dele, a chance dele de um, de começar um trabalho desde o início de um ano, né, deve ser muito grande. Aliás, como vocês falaram, né, eu tô com a foto aqui da Copa, a clássica foto da Copa do Brasil 2005, doutor Guilherme não está nessa foto, mas doutor João e doutor Damascena estão nessa foto aí, né, é que a foto está um pouco uma baixa resolução. Eu sou aquele magrinho lá, Riva, o magrinho está... O magrinho? É isso? Eu sou o mais bonito daí, só ver quem é o mais bonito sou eu. Eu sei que estão... O Guilherme, o Guilherme estava batendo a foto, por isso que ele não apareceu, Riva. Dei sorte, dei sorte, de sorte, esse dia. Olha, doutor Sérgio, doutor Gustavo, Delbinho, Pitico, Alexandre, e ali o Anderson, o fiel escudeiro do Mancini, zagueirão capitão da Copa do Brasil. Meus amigos, antes a gente entrar no tema, está valendo uma promoção especial para vocês que estão aqui no Mancini. Nós estamos aqui com o Banana.com, com ciote e cirurgias do joelho, com Del Prigo, no box 110 de Jundiaí, no Ceasa de Jundiaí, com azul lubrificantes e com droga Arens. A droga Arens fica bem em frente à igreja da Vila Arens. E essa promoção especial da Bela Dona Joias. Esse é o cupom da Bela Dona Joias do Black Pride. A partir de hoje, a promoção em parceria com o programa. Nas redes sociais, você usa o cupom para obter o frete grátis para todo o Brasil. Tem mais, então, só confirmando. A partir de hoje e até o mês de dezembro, descontos de até 50%. Uma joia é eterna. E a Bela Dona tem as melhores condições que justamente produz. A qualidade desse excelente Bela Dona Joias, vai lá, adquira o seu cupom exclusivo com o lance livre e você não paga o crédito. Eu tenho algumas perguntas já chegando aqui para vocês para a gente alinhavar. Mas medicina esportiva é um tema... Assim como a gente se atualiza no jornalismo, o Dr. Damasceno, o Dr. Guilherme, o Dr. João, assim como a gente se atualiza em todas as profissões, imagina que a medicina esportiva dia a dia se atualiza. É isso, Dr. Guilherme? É. Eu acho que como você falou bem, Riva, como qualquer profissão, né? Ainda, eu acho que a medicina talvez um pouquinho mais porque ela está muito ligada à tecnologia e a tecnologia nos últimos anos deu uma explodida, assim, sem precedentes. Então, muda muita coisa, cada ano a gente tem uma novidade, cada ano surge um tipo de exame novo, cada ano uma técnica na nossa especialidade, uma técnica diferente para talvez um resultado melhor. Então, se você não se especializar, você fica para trás, não tem outra alternativa. É isso, Dr. Damasceno? Sim, sem dúvida, né? A grande essência da medicina esportiva é exatamente fazer com que o exercício físico influencie na vida das pessoas, né? Tanto os esportistas de profissão como os não esportistas, né? E também a falta de exercício. E como disse o Guilherme, hoje é muito importante, porque hoje a gente tem várias doenças que estão extremamente associadas à falta de exercício. E estudar tudo isso é importante. E principalmente na área da trauma, ortopedia, das lesões que acontecem nos atletas, hoje nós tivemos um avanço enorme. Hoje nós conseguimos trazer atletas que, aí o Dr. João e o Dr. Guilherme podem falar com mais propriedade, que com certeza 10 anos atrás estariam condenados a jogar futebol. a mesma coisa na cardiologia. Hoje a gente tem um grupo no Dante, que a gente faz toda a reunião sexta-feira por WhatsApp, né? Por Google Meet e tudo mais. E a gente discute exatamente isso, a evolução que teve, né? Tanto de atletas quanto de não atletas. Antigamente atletas com uma determinada arritmia eram condenados a parar de jogar futebol. Hoje a gente consegue trazer esses caras, lógico, com responsabilidade, com tudo mais. E a medicina esportiva ela ganhou grande valor, principalmente quando a Federação Internacional de Medicina Esportiva pegou isso no cabreço e colocou isso como uma coisa importantíssima no mundo, né? E no Brasil o grande divisor de águas foi, infelizmente, aquela tragédia com o jogador de Carginho, né? Do São Caetano. Que aí o pessoal começou a entender que é importante ter uma especialidade que vê exatamente isso. Mas ela não é nova, não. a medicina esportiva tem no Brasil de 62. É que a mídia expandiu justamente depois de uma tragédia. Teve que acontecer o pior. A gente sempre fala sobre esse tema, né, do doutor Damasceno, em relação... É uma referência triste, é verdade, no caso do Serginho, mas teve que acontecer o pior, por exemplo, com um atendimento... Eu não quero aqui jogar nada, mas teve que acontecer o pior para algumas autoridades tomarem providência, não é isso? Exatamente, mas aqui eu quero fazer uma referência ao Paulista Futebol Clube e ao nosso Departamento Médico. Nós fomos, se não o primeiro, um dos primeiros clubes, mesmo com a nossa estrutura, que nós tínhamos já ambulância UTI lá no campo já, né? Lembra, João? A gente fez aquele acordo com a Medier na época, antes de ter a tragédia do Serginho, entendeu? A gente já tinha todos aqueles atendidos, a gente já tinha essa preocupação, nós criamos protocolos lá dentro, antes de acontecer tudo isso. Então, quer dizer, mas por quê? Porque deu a sorte o Paulista, naquela época, de ter exatamente profissionais especializados em medicina esportiva, tanto o João, o Guilherme, eu, nós temos essa especialidade, a visão muda, né? Não é só mais aquele lá, vai lá, joga, resolve tudo, aí a gente passou a ter prevenção, isso é importante, o futebol mudou muito, hoje em dia, qual que é a grande preocupação? Traumatiza o crânio e cefálico. Por quê? Por que tem tanto traumatiza o crânio e cefálico? Mudou a biomecânica. É realmente muito bem lembrado pelo doutor Carlos Amaceno e praticamente vocês implantaram uma estrutura, é claro, que veio uma injeção financeira também, que foi a transição da Lousano com o Parmalat, facilitou muito isso também em relação ao investimento, é isso, né doutor? É, damas, Riva, realmente, a gente teve uma oportunidade muito grande, mas o que o Guilherme e o Damaceno falaram é muito importante. Eu e o Guilherme temos uma formação em ortopedia e traumatologia, cirurgia de joelho, a gente faz especialização constante nessa área da cirurgia de joelho, com visitas a hospitais na Europa, nos Estados Unidos, praticamente todo ano. Isso é importante para a gente ir se atualizando. Mas quando a gente entrou no Paulista e a coisa ficou séria, que foi a partir do ano 2000, e o Damaceno já estava lá, eu e o Damaceno e o Guilherme estava chegando, eu e o Guilherme vimos a necessidade de fazer a especialização em medicina esportiva mesmo, a parte clínica, que apesar de existir o doutor Damaceno lá, a gente precisava entender isso também, entendeu? E é muito legal, porque o Damaceno coordenou a parte clínica do Paulista, a gente ficou na parte de traumatologia, mas entendendo também da parte clínica, e aí nós pudemos fazer um trabalho que foi muito legal com a equipe juvenil, júnior, nós íamos para Valinhos, lembra quando o Paulista fazia a avaliação em Valinhos? E a gente pôde fazer um trabalho, e esse trabalho foi muito legal, porque os jogadores estão aí até hoje e fizeram um sucesso danado, então eram meninos que a gente fez trabalho, avaliou o crescimento, pôde intervir nesse crescimento, força, como o Damaceno falou, fomos um dos primeiros que fizemos treinamento específico para lateral, para zagueiro, antigamente chegava aí o preparador físico, treinar igual para todo mundo, e hoje em dia a gente sabe que é tudo muito específico, tudo muito individualizado, a gente tem que fazer avaliação de cada atleta, depende da posição que joga, depende do esporte que faz, então para tudo está muito especializado, e a gente pôde fazer isso há 20 anos atrás, quer dizer, foi muito legal, e a gente criou uma geração que fez muito sucesso e está fazendo ainda até hoje, que são os meninos, os antigos meninos do Paulista que ainda estão jogando aí, que hoje são chamados de vovô, que dá para brincar, vovô, nenê, Vitor, Hever, são tudo naquela fase, e a gente lembra deles criança aí, com a gente crescendo e se desenvolvendo. Muito bom. Fabinho, escolha um dos nossos grandes amigos profissionais para fazer a sua pergunta, nós estamos aqui com Del Frigo, Box 110 do Seasa, de Jundiaí, a Del Frigo vem com novidades, ampliando as suas instalações, e também agora com novidades, também no pote de carnes para o seu dia a dia. Vai lá, Fabinho, Rafael, fique à vontade, Fabinho. Vou aproveitar para perguntar para o João, João, o Ronaldo Fenômeno teve uma lesão de ruptura de tendão patelar, né? E o Michael Leite, você deve se lembrar também, ele teve uma ruptura de todos os ligamentos do joelho, né? Aí o Michael Leite, depois de oito meses, voltou, teve uma nova ruptura de ligamento. O Ronaldo operou e teoricamente se curou, né? E dizem que a lesão do Ronaldo era muito mais grave do que do Michael Leite. Como que se explica isso do Michael Leite ter ficado um tempo afastado e voltou e depois de menos de um ano rompeu de novo e o Ronaldo praticamente nunca mais teve problema nenhum em joelho? Bom, não foi exatamente assim, porque o Ronaldo operou duas vezes, né? Ele rompeu, daí ele não ficou muito bom, rompeu de novo, aquela ruptura que é famosa, que todo mundo vê ele rompendo, já é a segunda, tá? Mas, a lesão, na época da lesão do Ronaldo foi feito um grande auê na mídia, afinal ele era um dos maiores atletas do mundo, né? E tinha um futuro brilhante e tal, e todo mundo falou em talvez se encerrar a carreira do Ronaldo por conta da lesão. É uma lesão relativamente, não é uma lesão super comum como a lesão ligamentar, mas é uma lesão que hoje em dia faz parte do nosso dia a dia de cirurgia. é comum, o paciente se recupera mais rapidamente até do que nas lesões ligamentadas. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O Dr. D'Amaceno vai fazer uma nova conexão e a gente vai adicioná-lo aqui. Essa coisa da internet é incrível. A gente adiciona já, já o Dr. D'Amaceno volta, né? Será que é uma emergência mesmo? Meu Deus do céu. Mas o Dr. Guilherme, o fato, ainda nesse raciocínio de Ronaldo que foi citado aí, o fato do Ronaldo ter sido, ter sempre trabalhado em alto rendimento, o Ronaldo sempre foi muito forte. A imagem que fica do Ronaldo aí, ah, gordinho no fim da carreira. Mas o Ronaldo sempre foi muito forte. Musculatura muito forte. Se isso acontecesse, se a mesma condição acontecesse, por exemplo, comigo, que não sou um atleta profissional, o processo de recuperação seria muito mais complicado? Sem dúvida. Sem dúvida, Riva. Eu acho que assim, o que o D'Amaceno falou lá no início, esses super atletas hoje, Ronaldo, atleta profissional, eles acabam tendo uma condição muscular do corpo muito mais avançada do que a nossa ou de qualquer outra pessoa que pratica o esporte como um lazer. Então, ele está preparado para ter uma recuperação muito mais rápida. Então, assim, é praticamente uma lesão diferente, uma cirurgia diferente, uma recuperação diferente. O tratamento muda de acordo com a demanda, com a capacidade de cada paciente. Então, assim, a sua lesão, a mesma lesão no seu joelho, seria uma recuperação totalmente diferente da que o Ronaldo teve, não tem dúvida. Muito bom. Perguntas, perguntas chegando, estamos aqui com a Azul Lubrificantes e a promoção Black Friday da Bela Dona Joias. Você, usando o cupom aqui da Bela Dona Joias em parceria com o Lance Livre, você vai receber o prédio. Não vai pagar o prédio que o rotator está arreglando aqui as perguntas para a gente, as pessoas que estão participando para a gente. Conhece a Lady Murcia, por favor? Na hora que eu ia fazer a pergunta, caiu a minha tela aqui, mas vamos lá. Estou tentando. Só também avisar o Damasceno se você está com o microfone fechado, tá, Damasceno? Ah, abre o microfone. Ok, nós. Ok, ok. Agora aqui, o Moacir Paulo, estamos na área, o grande Moacir da Bela Dona, show de bola, um abraço, o nosso querido Ronaldo Schenkel, que foi um dos grandes jogadores da história do basquete, que diz aí, grande Schenkel, é fácil descobrir quando o atleta simula alguma contusão. Ô, louco! Ô, doutor Damasceno, eu vou passar essa pergunta para você. O Schenkel fez uma questão aqui, ó, como médico de medicina esportiva, como médico de um clube profissional de futebol, se eu não quiser responder, fica à vontade, mas eu vou transferir a pergunta do Schenkel aqui. É fácil descobrir quando o atleta simula alguma contusão, doutor Damasceno? Vou falar diretamente, sim, dá para saber, dá para saber sim, porque quando a gente conhece o atleta, a gente conhece o comportamento dele, então você sabe, entendeu? Mas só que você tem que respeitar isso daí, porque quando a gente, você cria um link com um atleta, né, ou de futebol, um atleta, seja ele o que for, da área que for, você acaba criando também uma responsabilidade sobre o que vai acontecer com ele. Então, não é que você consegue identificar, você sabe que está acontecendo, mas você não pode falar, negar para ele, não, isso não é nada. Porque a partir do momento que você fala isso, você vai perder totalmente o respeito do atleta. Você tem que conseguir fazer com que ele entenda, que ele tenha segurança de que aquilo realmente não é nada, e que ele perceba que você está sabendo que clinicamente não tem nada. Só que hoje em dia, principalmente, deve estar bem pior do que na nossa época, hoje em dia, existe uma carga de radiacetomografia para lá, ressonância, qualquer lesãozinha só se chega no diagnóstico de sim ou não de ressonância. Mas por quê? Porque tem um investimento em cima desse profissional enorme. Então, você fala clinicamente, a gente tem condições de saber se tem alguma coisa errada ou não, né? Mas existem situações que você realmente tem que pedir os exames até para se resguardar de alguma coisa que possa vir a acontecer, porque a gente enxerga o atleta, seja ele atleta top ou não, como um ser humano, um paciente, uma pessoa que está precisando do seu auxílio, né? Não é uma mágina. E o qual já enxerga de outra forma. Então, o próprio psicológico do atleta tem que ser levado em conta nisso. Você chegar para ele e falar assim, isso não é nada, você não fez ganho, acabou, você perdeu totalmente a respeito. Como é que a pessoa vai se falar, pô, eu estou falando para o médico que eu estou sentindo uma coisa e ele não acredita em mim. Então, é complicado, mas é possível sim, falar que não eu estaria mentindo, entendeu? Lógico que tem uns que são... É um que melhor que gosta. É o meu amigo Miguel Arcanjo Mazola, boa noite, um abraço. Roberto Borracho, meu grande amigão, está na história, um dos comentaristas do lance livre, eu sempre gosto de destacar, o lance livre que está há 23 anos no ar, começou com o Celso Secato, aí depois da sequência o Trepílio, o doutor Trepílio, depois do Paulista hoje, uma pessoa acima da sua média, uma pessoa maravilhosa, um apaixonado pelo esporte, aí veio na sequência o Borracho e hoje nós estamos já no formato de televisão no stream, na internet, com o meu grande amigo Fabinho Rafael. Wilson Gregório, um grande abraço, eu vivo aqui do México, a bancada do lance livre, o lance livre de hoje, um espetáculo. Tominho Costa, boa noite, grande Antônio Francisco Costa, o árbitro de Jundiaí, estamos acompanhando também. Eu disse aqui, o doutor Berini estava com a gente, oi Riva, Fabinho, excelente iniciativa de abordarem o assunto medicina esportiva, doutor Berini, o Vinícius Pontes, o projeto metropolitano, que apoia o nosso projeto, junto com a Arte Brasil, boa noite a todos, programa de hoje, voltado para medicina esportiva, sensacional, o ratão Sipa, doutor Guilherme, operou, meu direito, há uns 10 anos atrás, e está zerinho até hoje, o ratão, fala aqui, doutor Guilherme, você operou o ratão? Ele que pediu, ele que pediu, que bom ouvir que ele está bem, que já tem quase 10 anos, e que bom, um abraço. Acabou a garantia, 10 anos acabou a garantia já, não pode mais fazer a revisão. Legal, o Matheus Ferreira é irmão do professor, Maurício Ferreira, do Sebo Jundiaí, o Maurício vai estar em breve com a gente aqui também, uma sumidade em história de Jundiaí, imagens fantásticas do Sebo do Maurício Ferreira. Grande arquivo. Como é que é? Grande arquivo. Da história de Jundiaí. E aqui, o meu amigo Nilson, deixa eu ver o meu comentário, um grande abraço ao doutor Jundiaí, ele me operou duas vezes só. O senhor aqui também, passou aí para os seus conhecimentos também, o Mula, doutor João? Oi. Mocir Paulo. Ô, Mocir Fregueis, Fregueis. Volta sempre. Grande. Só para a gente adiantar, para não ficar desatualizado, meu amigo professor Carlos Cabral, era grande amigo do futsal, do clube Jundiaí, essa figura realmente maravilhosa. Carlos Cabral Fregueis também, Carlinhos. Abraço. Sensacional. Edmilson Gomes também com a gente, Fernando Imperato, boa noite, Riba e Doutores, excelentes profissionais de cada vez. Aqui o Edu Fornari, meu amigo Edu Fornari, doutor Guilherme, doutor João, estão sempre participando de grandes congressos, que são super atualizados. É claro que o congresso é uma ferramenta primordial para vocês. Mas esse é o método um para vocês se atualizarem na produção de vocês, doutor Guilherme? É um deles, Riba. Então, assim, como o João falou, muda tudo, muda muito rápido. Então, a atualização é primordial. Então, o congresso é um desses links que a gente usa para se atualizar. visitas a hospitais para ver o que a turma tem feito em outros lugares, técnica, gente que trabalha ainda com um volume grande de atleta profissional, de elite, o que eles fazem de diferente, o que a gente pode trazer aqui para o nosso dia a dia para melhorar o nosso resultado também. Então, congresso, visita ao hospital, hoje em dia o acesso à informação de internet, de computador, está muito fácil. Então, livro, artigo, pouquinho de tudo. Realmente, não para de estudar nunca. Mas é gostoso. Vai lá, Fabinho, Rafael. Eu já vou preparar uma pergunta para vocês. Na sequência do Fabinho, em relação a qual é a melhor estrutura hoje no futebol brasileiro para o departamento de cardiologia, de ortopedia. eu quero que vocês dêem essa informação em relação aos clubes no Brasil. Fabinho. Para o doutor Guilherme, uma pergunta simples da maneira da pergunta, para um atleta de alto rendimento, um atleta profissional, a pior lesão seria uma lesão no joelho ou uma ruptura do tendão de Aquiles? Depende da lesão do joelho. Lesão do tendão de Aquiles, você, com uma cirurgia, pode fazer uma boa reabilitação e voltar esse atleta para um nível de atividade normal. Uma lesão do joelho, dependendo da gravidade, pode deixar alguma sequela, diminuir desempenho. De uma maneira geral, assim, a grosso modo, acho que o joelho é pior. Quer completar essa resposta, doutor Guilherme, ou doutor João? É, até terminando o que eu estava falando antes, que eu não falei do Michael Leite. Quer dizer, você vê, o Michael Leite teve uma lesão multiligamentar, que é o que o Gui está falando aí, que é uma lesão muito grave, muito grave. Hoje em dia, as lesões mais frequentes são a lesão do ligamento cruzado anterior, lesões meniscais, que se forem lesões isoladas, então é o nosso dia a dia, é fácil. Agora, uma lesão multiligamentar é uma lesão que envolve vários ligamentos. normalmente ocorre uma lesão da cartilagem. Então, a chance de machucar é maior e do resultado não ser tão bom, acaba sendo maior. É o que o Gui falou. A lesão do Achilles é similar à lesão do Ronaldo, que é a lesão do ligamento do tendão patelar. É uma lesão muscular, é uma lesão de um tendão. Então, tanto o Achilles quanto o tendão patelar, que é a do Ronaldo, levam, hoje em dia, a um resultado melhor. Muito bom. Hoje nós estamos aqui com os médicos doutor Carlos Damasceno, cardiologista e os médicos ortopedistas, medicina esportiva dos temas principais do programa, doutor Guilherme Sevasco e doutor João Luiz Pereira, doutor João, lá do Ceote, projeto cirurgiasdejoelho.com.br. Quero, mais uma vez, agradecer a credibilidade e o apoio da Droga Áries, que integra o nosso time, desde a semana passada, agora já com a marca aqui, a banana Droga Áries está bem aqui, bem aqui no nosso cantinho, aqui ó, Droga Áries, com ciote, com delfrico, com bela dona, com banana, com azul, lubrificantes, com o apoio do projeto do Metropolitano. O Wilson Gregório fez uma pergunta bem bacana, que nós vamos já já divulgar. O doutor Damasceno, o Ocho do Centro Aventes, aquele, um caso emblemático também, em relação à cardiologia, no coração, no esporte, você lembra dele, é claro que lembra, foi afastado também do esporte para o problema que foi detectado. Nós temos uma imagem aqui do Ocho, que os mais notos não sabem, o que foi com o Ocho. Hoje, consegue-se detectar, fazer uma ação preventiva mais rápida em relação ao que foi com o Ocho? sem dúvida, porque a tecnologia, como já foi dita, avançou bastante, mas o caso do Washington, naquela época, já foi uma grande conquista para a medicina esportiva, para a medicina esportiva. Ele não era só cardiopata, ele tinha diabetes, ele usava insulina, entendeu? E por causa dessa diabetes, e por fazer esporte de alta performance, ele acabou também evoluindo as adaptações, assim como os músculos, as articulações e tudo, se adaptam também naquele esforço repetido, o coração é um músculo, então ele também faz as suas adaptações. Existem alguns tipos de arritmias que assustariam qualquer outra pessoa que não fosse da área de medicina esportiva dentro do atleta, que é comum para o atleta. Então, essas coisas você tem que avaliar. Só que o Ocho não foi só a arritmia, ele teve também entupimentos, ele colocou estente na época e tudo mais, ele jogava com estente. Então, foi uma vitória enorme da medicina esportiva. Aliás, o doutor Runco, todo mundo lembra dele da seleção brasileira que foi do Flamengo, ele sempre dizia o seguinte, a medicina esportiva no Brasil é uma das melhores do mundo por um motivo básico. Principalmente, nós pegamos isso, a gente tinha que se virar nos 30 para recuperar grandes joias, para recuperar grandes atletas. Então, a gente esmiuçava, a gente se virava. Na Europa, que sempre foi o grande... Não, o cara lesava tudo, a mesma coisa que eles faziam, contratava um outro jogador, tinha dinheiro sobrando, o investimento nessas recuperações eram poucos, era difícil. Então, a medicina esportiva no Brasil é muito adiantada, sim, é muito respeitada aí fora. O João, o Guilherme, também percebem isso na ortopedia esportiva. Nós somos muito respeitados, a cardiologia esportiva no Brasil é muito respeitada aí fora. Nós temos centros de excelência no Sírio, centro que faz para muitos times de futebol. No Dante Pazanese, capitaneado pelo doutor Nabil Goraebi, tem o Rio de Janeiro, tem o centro do doutor Gil, Gil Vicente, o próprio doutor Serafim Borges, do Flamengo, tem muita gente competentíssima aqui na medicina esportiva do Brasil. Isso é importantíssimo. Então, o Óscito já foi uma grande vitória para aquela época, e hoje, então, seria mais, teoricamente, mais fácil. Mas também poderia ser mais difícil, por quê? Por causa também do excesso de investigação que a gente acaba fazendo. Porque antes você tinha aquela identificação ou a parte clínica, você sabia que não teria pouca dificuldade. Hoje em dia, não, você esmiúça até o detalhe, até chegar no ponto de falar, não, realmente pode jogar, realmente não pode jogar. Isso não é só no futebol, não, em qualquer outra área, né? Legal. Eu quero agradecer que é a Mônica Cremonese, boa noite, Rive, convidados. Aliás, deixa eu me restaltar aqui, pessoal, Natal chegando, uma joia eterna e a beladonajoias.com.br. Tem as melhores oportunidades porque produz. E a Bela Dona, em parceria com o Lance Livre, tem o cupom que você vai acessar, apresentou o cupom Lance Livre Bela Dona, você ganha o prédio. Nessa back pride da Bela Dona Joias até dezembro, até 50% de desconto. São as melhores condições. Não adianta, você pode, a gente sabe que Jundiaí tem grandes empresários no meio de joias, de lojas e tudo mais, empresas seríssimas. Mas a Bela Dona tem uma referência. Ela produz. Então, por isso que oferece as melhores oportunidades para vocês. Com ciote, com azul lubrificante, doutor João, então, em cima dessa resposta, até agora eu vou alfinetar, vou tacar lenha nessa fogueira aqui. Em cima dessa resposta, doutor Carlos Almaceno, sempre muito competente nas suas explanações, então, porque Cuba, com todos os problemas sociais que sempre teve, sempre, não sei se hoje continua, me atualizem, por favor, sempre foi colocado com uma grande medicina esportiva. Ah, dá uma cena, Riva, Cuba fez um projeto para projetar, naquela época, nos anos 80, principalmente, fazer uma propaganda do próprio governo para o resto do mundo, e realmente, naquele momento, eles tinham uma estrutura muito boa para desenvolver todos os esportes, tanto que era um país bem pequeno e que teve um grande sucesso em vários esportes, no atletismo, no vôlei, o vôlei de Cuba é maravilhoso, boxe, né, agora, era aquela época de anos 80 e que o médico do esporte fazia umas coisas que eu não, né, a gente nem sabe o que eles faziam lá naquela época, mas eram respeitados para a época? Sim, eram, mas, acho que foi, a gente pode dizer que foi anos 80, quando a gente fala isso de anos 80, talvez 90, nós já estamos falando de 30, 40 anos atrás, então, isso ficou para trás e, hoje em dia, o que o Damasceno falou, eu concordo plenamente que o Brasil é, é, reconhecido mundialmente, nos congressos que a gente vai, muitas vezes o Brasil é um país central de atuação, de apresentação de trabalho e tudo mais, eu e o Guilherme iam apresentar um trabalho agora num congresso latino-americano no Chile, que foi exatamente na época do início da pandemia, nós desistimos no último dia de embarcar e fizemos, fizemos bem porque o pessoal foi contaminado lá e o congresso, na semana seguinte, nós íamos para os Estados Unidos para um outro congresso que já foi cancelado, então, a gente é muito respeitado mesmo no mundo todo, mas o mundo todo hoje, na medicina esportiva, é Europa, Estados Unidos, e até a Rússia, que também era um grande centro formador, União Soviética naquela época e tudo mais, depois dos grandes escândalos de antidoping, que você vê que até nas últimas Olimpíadas não puderam participar por ter um esquema de doping, quer dizer, a medicina esportiva desses países da época socialista, da época da cortina de ferro e tudo mais, era uma coisa que tinha muita outra coisa exclusa e envolvida que está sendo descoberto agora, né, então, não dá nem para falar, mas, acho que hoje em dia, o que é feito de forma séria, que é o que os europeus têm feito, é o que os americanos têm feito, e os brasileiros também, é o que vale. Zé Oscar, de Paula Mariano, meu grande amigo Zé Oscar, árbitro do futebol amador de Jundia, pessoa maravilhosa, honesta, prestigiana também, Paulinho Alves acompanhando aqui o nosso programa, o Carlos Falasco, além de duas canecas aqui do Lance Livre, vocês vão retirar lá na Arte Brasil, bem pertinho do bolão, o Carlos Falasco, grande companheiro, boa noite, amigo, atrasado, mas estou acompanhando, Vernão e Derman, está tudo ok, semana que vem, Vernão e Maçã no programa aqui, não, Fabinho, está confirmada a pauta, não é? Está confirmada. Pergunta, pergunta, Fabinho, mas antes, só para alinhavar essa resposta, doutor Guilherme, do doutor João, por favor, doutor Guilherme, manchou na sua opinião, agora como classista, vai defendendo a sua profissão, esses problemas que foram divulgados pela então União Soviética, hoje na Rússia, manchou um pouquinho em relação a essa, podemos dizer, esse normal que a Rússia tinha, e tem, claro que tem ainda, mas manchou um pouquinho? Eu acho que manchou, Tanto é que eles foram banidos de competições assim que as pessoas vivem para competir uma vez, eles foram banidos nesse ano, e eu acho que manchou bastante, uma coisa que coloca em dúvida o histórico de grandes e ótimos desempenhos que eles tiveram nos últimos 15, 20 anos, quer dizer, em que condição será que esses atletas competiam, que suplemento eles tomavam, como que era feito o controle deles, tem documentários hoje que mostram labirintos para desviar exames de doping em Sochi, não sei qual a veracidade disso, mas está por aí rolando na internet, então coloca muito em dúvida do que eles foram, a que custo foi esse sucesso todo que eles tiveram, concordo com vocês, que tem muita gente bacana lá ainda, mas é uma mancha que não se apaga mais. Fabinho, Rafael, comentarista, hoje com o doutor Carlos Damasceno, cardiologista, e com os médicos ortopedistas, referência também, Jundiaí, doutor João Luiz, Guilhermo Cavasco, vai lá Fabinho. Vou fazer aquela entregada natural, né Riva, cada um contar qual time é o time do coração, mas aproveitando que nós falamos do Mancini, que o cavalo passa na porta e quem tem que montar, então a pergunta, além de querer saber o time de cada um do coração, eu queria que os três falassem rapidinho, se tipo assim, eles têm vontade, eu teria aquela coisa no coração, um sonho, sei lá, de trabalhar no time do coração? Pode começar com o doutor Damasceno? Sim, sem dúvida, eu sou, eu sou nascido em Santos, tá, meu primeiro contato com o futebol foi com a portuguesa Santista, e meu primo era goleiro lá, e eu ia todos os domingos e ia assistir Portuguesa Santista, então foi minha primeira paixão no futebol, e eu tenho, eu choro às vezes, eu chorava com a portuguesa e tudo mais, mas sou corintiano, com muito prazer, sou corintiano, até para ser anti-Santista, né, e antes que alguém refira alguma coisa, não esqueça que a segunda maior torcida do Corinthians é da Baixada Santista, que é a camisa 12, fui criada lá, né, então sou, e é lógico, seria um prazer trabalhar no Corinthians, sem dúvida nenhuma, e é lógico, porque fica cada vez mais distante, porque a gente acabou se afastando e tudo mais, então fica mais difícil essa possibilidade, mas ia ser muito interessante, ia ser bastante bacana, mas quando a gente fazia do Paulista, a gente já tinha uma divisão entre a gente, e sempre a gente fazia o jogo contra o nosso time, que a gente torcia exatamente para vibrar, se vocês pegarem todos os jogos que eu fiz contra o Corinthians, vocês podem me ver no banco, vibrando, feito louco, cada gol do Paulista, entendeu, acho que na hora lá do vamos ver, era complicado, mas, você esquece totalmente isso, porque a gente tinha uma grande característica, que eu acho que foi uma parte do nosso grande sucesso no Paulista, profissionalismo, isso foi o que diferenciou o Paulista nesse sentido, mas eu sou corintiano, e nascido como torcedor da portuguesa Santista. Olha aí, o doutor João Luiz me diz aqui a produção e me avisa que o senhor é corintiano, é verdade, doutor João Luiz? Respondendo a pergunta do Fabinho, eu tive a honra e o prazer de trabalhar no meu time do coração, que é o Paulista de Jundiaí, cara, entendeu, então foram 12 anos de Paulista de Jundiaí, que é o meu time de coração. Eu sou torcedor do Paulista desde criança, já apanhei no estádio quando era adolescente e torcedor, apanhei da torcida do Santos, de vara, de bandeira, mas eu gostava muito do Paulista, mas eu sou palmeirense também, entendeu? Sou palmeirense, eu brinco disso, eu sou palmeirense desde Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Quem conhecer esse time, os cabelinhos brancos conhecem esse time aí, né? Olha lá, você não quer nem ouvir desse time. Doutor Guilherme, vai ficar um time além do Paulista, então. Além do Paulista, então, como o Damas falou, quer dizer, na época do Paulista só existia um time, né? Mas eu sou corintiano também e acho que seria muito bacana, ainda mais hoje, na nossa época também já existia, mas hoje a estrutura que esses grandes clubes do Brasil têm, tecnologia, acesso a aparelhos, a exames, uma estrutura fantástica, acho que seria muito bacana assim, sem dúvida. Bom, então respondo, respondo as perguntas, começa com o doutor João, até aí eu vou passando, o Fabinho já prepara para a próxima pergunta. Então, por favor, doutor João, qual hoje? A gente sabe, eu, por exemplo, não tenho problema algum em questão ética até, mas a minha grande referência, eu tenho várias referências de um jornalista esportivo, só o dos Luciano Duvado, só o do Teori Giliotti, meu amigo Cobrinha, aqui em Jundiaí, a gente tem que valorizar os nossos grandes colegas de imprensa, e os outros grandes, J1, enfim, eu vou acabar causando injustiça. no passagem que eu tive lá em São Paulo, o J1, é uma figura limpa. Mas, e quem é a grande referência em termos de, começo com o doutor João, em termos de estrutura de trabalho na medicina esportiva hoje no Brasil? Não sei se, acho que até é um pouco difícil, porque tem muita estrutura boa aí, mas, então vou ampliar, quais são as grandes estruturas hoje no futebol brasileiro que dá condições de trabalho para a ortopedia, para a cardiologia, para a medicina esportiva. Ah, só passar lá no Ciote que a gente resolve tudo, Riva, pode ficar sossegado, é lá mesmo. Não, estou brincando. Veja, os grandes times, na nossa época, era o São Paulo, São Paulo começou com uma estrutura que nenhum outro time tinha, né, mas, há 20 anos atrás, o São Paulo já tinha uma boa estrutura de reabilitação e tudo mais, mas, depois, todos os grandes times fizeram uma grande estrutura, então, o Palmeiras tem, o Corinthians tem, o São Paulo tem, o Grêmio tem, o Internacional tem, Atlético Mineiro, todos esses grandes times montaram uma grande estrutura para reabilitar e se percebeu que isso faz diferença, né, hoje em dia, essa tecnologia, essas avaliações, o que ocorre muito hoje é você avaliar e poder intervir no meio, a partir de um diagnóstico que você faça do que está acontecendo com o jogador, a gente sabe que jogar várias competições ao mesmo tempo vai desgastando e dá para a gente prever que atleta vai se machucar, entendeu? E essa prevenção é muito importante, natural que não uma pancada, uma fratura de tornozelo, como teve agora essa semana do Felipe, mas você tem uma lesão muscular, por exemplo, uma lesão por fadiga, então esses grandes times investiram nessa tecnologia e você pode prevenir. Os times, essa diferença dos grandes times para os pequenos está cada vez maior, porque quem tem essa estrutura faz uma diferença muito grande, desde a prevenção do atleta profissional até a formação do atleta do infantil, juvenil e júnior. Esses times vão ter uma estrutura melhor e vão formar um atleta melhor. Todos os grandes têm hoje em dia. Eu acho. Até porque a estrutura custa caro, né, Loutor? Exatamente. Então, normalmente, as grandes estruturas vão estar alincadas a esses grandes clubes, né? Mas acho que o João tem razão. Na época que a gente estava no Paulista, final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, era gritante a estrutura diferenciada que o São Paulo tinha, né? E até acho que você, por causa disso, você pegar o histórico das Copinhas, Copa São Paulo, o São Paulo era uma equipe muito vencedora nesses campeonatos. Então, os outros times acho que foram percebendo a importância de prevenção, de investir, de treino, de exames, de suplementos, de tudo isso que pode manter o atleta muito próximo do seu rendimento máximo e aí, naturalmente, o resultado vai vir como consequência. Então, assim, os grandes clubes hoje acho que estão bem aqui parados, mas lá atrás, fim dos anos 90, comecinho dos anos 2000, acho que o São Paulo era bastante diferenciado nesse sentido. Algo a comentar, doutor Demaceno, sobre esse tema? Não, só concordar, isso aí, sem dúvida. Historicamente, o São Paulo é, sim, a referência na medicina esportiva do Brasil. No futebol, agora, de outros esportes olímpicos, nós tivemos a criação de centros olímpicos do Curitiba da Ginástica Olímpica, nós temos o centro de Taekwondo que está sendo montado, então tem até de Badminton, no Rio de Janeiro, uma favela, o centro de referência. Então, nos outros esportes tem os outros lugares que estão fazendo, mas no futebol, a referência foi o São Paulo. quando todos os outros times alcançaram o São Paulo, até ultrapassaram hoje, isso é inegável, aí você viu que teve uma equiparação nesse sentido, você começou a ter uma redução de lesão, você começou a ter menos contusões, ligadas ao fato do esporte. Hoje, a maioria das contusões no esporte, principalmente no futebol, que a gente está fazendo, são contusões referentes à trauma, à essência da biomecânica do ato do futebol, que era diferente antigamente, antigamente você tinha lesão por excesso de treino, que não sabia se dosar e tudo mais, e a gente conseguia fazer isso, né, João Guilherme, a gente conseguia ter esse link com os profissionais da equipe técnica, né, que graças a Deus a gente conseguiu provar para eles que era esse o caminho, que é, ó, isso aqui vai estourar, vamos limitar, vamos fazer isso e tal, isso era importante, você sabia dosar. Só para vocês terem uma ideia, antigamente, não se quantificava treino como o trabalho do atleta, hoje a planilha de um atleta conta todos os treinos, o jogo parece brincadeira, é mais um, uma atividade, tá, só que vale ponto, é uma atividade que vale ponto, o treino não vale, então os caras tinham aquela mania de falar, ah não, só vai lá jogar e só ficar brincando, treina dois períodos, o João vai lembrar bem, não vamos citar nomes, mas logo no nosso começo nós tivemos problemas com preparadores físicos que não queriam deixar a gente tratar atleta, que era um conceito que tinha na época, não, vai encher de água, aí vai, vai encher a barriga, não vai jogar nada, entendeu? Então, entre os centros de esporte, sem dúvida, e eu vou colocar assim, com muito orgulho, o paulista na época dele, pela constituição, pelo que a gente tinha, pelas nossas condições, nós fizemos trabalhos maravilhosos, a gente lembra de vários atletas que vinham de time grande, se surpreenderam com a nossa tupiniquim mais efetiva, e vou contar uma história rápida aqui, quando virou ETE, o professor Medina, que era o supervisor, trouxe um departamento, um médico muito conceituado, amigo, o doutor Claudio, e tudo mais, que veio para avaliar a condição do departamento médico que tinha lá, para ver as modificações, o Medina, o professor Medina, veio com toda aquela bagagem internacional e tudo mais, e ele ia ficar um mês lá para avaliar, em 15 dias, o professor chamou eu, o doutor João, o Guilherme, acho que ainda não estava ainda, então chamou a gente lá para conversar, a gente falou, bom, agora eu acho que eles vão definir como é que vai ser, simplesmente a resposta que o Claudio falou, olha, eu não tenho nada para modificar assim, a não ser jogar investimento nesses rapazes aí, porque a estrutura que eles montaram aqui, dá é só seguir, entendeu? Então era tupiniquim, era pequeno, era pequena, mas era profissional, e isso que é o que a gente tem que valorizar muito, na medicina esportiva, ela profissionalizou o esporte, ela deu condições para que o atleta tenha a vida mais longa no esporte, com menos lesão, isso que é legal, tá? E hoje, todos os times, grandes, e não grandes também, então, o Nordeste hoje está investindo muito disso, Rogério Sene, com o que preze, a, vamos falar, a malice dele, com o que preze toda essa estrutura, mas ele está levando uma estrutura legal para o Fortaleza, ele está levando um conceito novo para o Fortaleza, o Bahia está levando isso daí, o Vitória está também querendo fazer isso daí, então o pessoal acordou, se você não fizer esse investimento na base de estrutura, de medicina, de fisiologia, de nutrição, que faz tudo para o departamento médio, não vai ter resultado bom não. Muito bom. Fabinho? Então, só para agregar isso que todos eles falaram, a maior vantagem de tratando na base é que muitos jogadores, muitos jovens vêm de lugares distantes, de situações mais humildes, chegam subnutridos, então tudo isso ajuda a preparação para quando chegar no profissional, não ter qualquer tipo de lesão, você pega que nem muita turma falava do Pedrinho, que era o Podrinho, que qualquer coisa ele se machucava, porque não tinha estrutura física, não foi moldado para isso, então tudo isso hoje colabora com toda essa tecnologia, todo esse tratamento, todo esse estudo, colabora para quando o cara chegar no profissional, está tudo preparado. Só quero completar uma coisinha, o Damasceno falou uma coisa, eu lembrei um fato bem marcante na minha vida, Damasceno, você falou da Português Santista, eu fui assistir Paulista e Português Santista o dia que o Ailton Lira bateu aquele pênalti na trave, eu estou aqui vivo hoje porque Deus é muito grande, porque aquele dia eu vi a viola em caco, eu achei que eu não voltava para a Júnior aí. Verdade? Eu estava lá, eu estava na rádio escuta de Elio Luiz do Lira em Cine na Rádio Difusora. Riva, aquele dia, olha, pedra no ônibus, tiro, polícia batendo, foi de tudo, cara, foi de tudo, foi muito difícil sair de dentro do campo e foi complicado, foi muito complicado. Deixa eu, eu quero uma curiosidade que vocês passaram, é claro que nós estamos à reta final do problema, nós temos mais quatro minutos, passou muito rápido, mas vamos ver se vocês conseguem suprimir rapidamente, num resumo, teve alguma curiosidade, uma situação delicada, alguma coisa muito curiosa que o senhor passou, doutor Guilherme, no futebol, no Paulista, ou qualquer outra situação forte? A mais memorável de todas, Riva, foi a gente indo para a final da Copa do Brasil, São Januário, não sei se todos aí os ouvintes conhecem, o acesso para São Januário é extremamente difícil, ruas pequenas, acesso bem, bem, bem esquisito, e nós somos muito bem recebidos pela torcida ali na entrada, com pedra, com latinha de cerveja, e eu lembro que eu estava no corredor filmando, registrando, mas no corredor do ônibus e abriu um pouquinho a janela assim para filmar ali a entrada nossa no estádio e uma pedra furou o vidro e quase acertou ali a gente e negócio que todo mundo ficou meio assustado, mas o resultado final todo mundo já sabe, mas foi uma coisa bem assustadora na época, sem dúvida. Doutor João, teve alguma sinuga de bico ou não? Bom, essa foi importante, que eu estava do ao lado do Guilherme aí e a gente sofreu. Eu também estava junto com os meus filhos lá no estádio do Nacional, uma época que o Paulista também foi, a torcida foi cercada pela polícia, nós tivemos que sair, meus filhos eram pequenos e a gente teve que sair correndo e foi uma experiência surreal também. Tem várias, mas eu não tenho tempo, vou passar a bola para o Damas aí. O Dr. Damas, você não vai falar de uma situação curiosa, mas rapidinho, gente, só para confirmar porque nós estamos no ré para o final do programa, os dois sorteados, aqui ó, o Edu Fornari está perguntando por que a garotada, aliás, vamos tentar responder rapidinho, por que a garota tem tanta câimbra hoje? O tempo de jogar para os meus filhos e sair correndo do campo, grande Edu Fornari, história do futsal e também do Paulista. O Borracha, tem perguntas chegando aqui, o Fernando Leito de Sousa, meu amigo, o Fernando técnico do futsal do Corinthians, diz aqui, Dr. Guilherme, eu peço a minha cirurgia, me dá mesmo joelho, um abraço a todos, grande Fernando, os dois sorteados, gente, o nosso, a gente passa aqui, enquanto isso, a sua curiosidade, Dr., uma sinuca de bico aí no esporte, o aperto. Fora essa situação aí do Vasco, no campo do Vasco, que foi a maior, mas vou contar uma história rápida, um jogador nosso, no jogo contra o Grêmio, ainda na Série B, o Mano Menezes era o técnico do Grêmio, um jogador nosso, na noite anterior, no sábado do jogo, anterior ao jogo, ele usava aparelho ortodôntico, estourou aquele fiozinho, e era sábado à tarde, eu procurando algum colega, coisa, liguei para os colegas lá, me indicaram um médico no centro de Porto Alegre, um dentista, cheguei lá, todo mundo atendeu, fui super gentil, só que ele chegou e falou assim, eu sou diretor do Grêmio, antes de atender, aí eu falei, pô, mas eu sou profissional, aí começamos a conversar muito, e falei o seguinte, eu vou apertar bastante esse negócio para não sair, mas se você fizer gol, na hora que você comemorar, vai romper esse negócio aí, e foi um jogador nosso, nós perdemos esse jogo, de 1x0 do Mano Menezes e Turma, foi uma situação bastante curiosa, porque acabaram me indicando o diretor do Grêmio para fazer atendimento desse jogador, no centro de Porto Alegre, e a gente caçando um dentista de táxi. Que coisa, os dois sorteados com a caneca do lance, livre atenção, retirar na Arte Brasil, na Avenida Madeu Ribeiro, esquina do Rodrigo Soares Oliveira, com meu amigo Renato, bem pertinho do bolão, o Júlio Cabral ganhou uma caneca, e o Aurélio Paiva, seu Aurélio Paiva, duas pessoas maravilhosas, podem retirar a partir de amanhã a canequinha temática do lance. Gente, o Borracha perguntou, quer responder, doutor João, o senhor tem 30 segundos para responder a pergunta do Borracha, o Borracha tem prioridade aqui no nosso programa também, se aumentaram as lesões por conta da pandemia. Aumentaram muito, a gente percebeu muito perda de massa muscular na pandemia, algumas pessoas felizes porque perderam peso, e você vai ver, perdeu muita massa muscular, queixa de muita dor no joelho, no consultório, hoje em dia, gente que tinha estabilização, que o músculo estava dando estabilidade, e acabaram ficando confinados, e com grande perda de massa muscular. Foi uma particularidade da pandemia, que para mim está sendo dia a dia de tratamento no consultório. Muito bom. Muito bom. Para encerrar, gente, vou fazer a mesma pergunta para os nossos três convidados. Vamos tentar responder aqui, não é nenhuma pergunta. Mas, doutor João, eu sempre fiz essa pergunta para você, e vou repeti-la mais uma vez, porque eu gosto de valorizar quem é fera, quem é profissional, e merece o nosso respeito, que é o caso de vocês, e todos os grandes, a medicina é uma arte, é um dom de Deus, não é qualquer um que é médico, isso aí vem do sangue, do coração, porque vocês são servidores, são um braço, um elo de Jesus Cristo, que é o maior médico, que é o maior comunicador, que é o maior homem de todos os tempos. Mas, doutor João Luiz, se aqui estivesse... Já vai responder essa pergunta, tem outras oportunidades, doutor Guilherme vai responder também, doutor Carlos Damasceno também. Mas se aqui estivesse a máquina do túnel do tempo, se o senhor pudesse entrar na máquina do túnel do tempo, faria o mesmo caminho até hoje? Ah, sem dúvida. Pegava uns atalhozinhos assim, mas faria o mesmo caminho. Não, não, é um grande prazer ser médico, isso está... Vem na minha história desde a infância, meu bisavô era médico, meu avô era médico, meu pai médico, já tenho filho médico, o Gui é meu sobrinho, é médico também, então a gente tem uma história na medicina muito legal, e é um grande prazer fazer isso. A gente não... No nosso trabalho, a gente tem prazer de sair de casa e trabalhar todo dia. E fazer grandes amigos, pacientes que são amigos hoje em dia, né? Muito bom. Guilherme, eu acho que eu também não teria mudado muita coisa, não, Riva. Eu acho que é difícil, acho que como qualquer outra profissão, acho que tem as suas dificuldades, mas quando você percebe que você está fazendo o bem para outra pessoa e você está feliz fazendo isso, não tem por que voltar. Está tudo indo em boas mãos. Doutor Damaceno. Sem dúvida nenhuma. Com toda perrengue que possa ter acontecido, com as dificuldades e com as facilidades, tudo valeu a pena. Tudo, tudo, tudo. É uma profissão realmente que nos dignifica e faz com que a gente pense que realmente a empatia é o nosso grande... grande harmonização nesse universo, o grande arquiteto. E tomaria várias vezes, retornaria várias vezes a tomar aquele café com o doutor João lá na lanchonete do Paulo Sacramento. E uma cerveja depois do jogo, não é, Damaceno? Legal, gente. Essa parte depois a gente conta. Vai precisar de um outro programa para contar as histórias de dólar. Entre colunas, Damaceno. Aliás, é uma coisa que a gente vai contar. Entre colunas? Daqueles... Entre colunas, sempre. Fabinho, faz a chamada do próximo programa. Antes, doutor João, muito obrigado mais uma vez por atender ao Lance Livre, ao programa do Riva, pelo carismo, pelo respeito com o nosso projeto. Obrigado, doutor João Luiz. Eu que agradeço. Um grande prazer ter participado aqui com essas feras. Um abraço. Não desliga não, doutor. Doutor Guilherme Sevasco, foi uma honra mais uma vez recebê-lo. Muito obrigado. Uma boa semana. Deus abençoe, doutor Guilherme. Obrigado. Prazer de novo estar aqui com vocês. Riva, parabéns pelo programa de novo. E espero que venham muitos outros. Um abraço pra todos aí. Fica aí. Doutor Damacello, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pelo respeito. Obrigado por ser meu amigo. E toca o barco aí, meu velho. Obrigadão, viu? Eu que agradeço mais uma vez essa gentileza desse convite e estar dividindo esse streaming aí com esses colegas maravilhosos aí. Gratidão. Gratidão. Gratidão é toda nossa. O Fabinho fazia a chamada. Muito obrigado a Bela Dona Joias. Estava lendo a promoção o cupom da Bela Dona... Oh, mas... Vira aqui, Rivelino. A Bela Dona Joias com o cupom Black Friday. Um desconto num frete. Não paga frete. A Bela Dona Joias ponto com ponto BR. Muito obrigado ao Ciote, sempre integrado em ortopedia e climatologia com o projeto cirurgiasdejoelho.com.br. A Delfrigo Carnes e Peixes no Box 110. Vem novidades da Delfrigo no Cease em Jundiaí com azul lubrificante na Rua Carlos Gomes e a equipe do Lourival. Obrigado mais uma vez ao prestígio da banana.com. Droga Arens. Bem em frente à igreja de Vila Arens em Jundiaí a equipe do Carninhos, da Ivete e toda a equipe da Droga Arens. Obrigado mais uma vez ao projeto Metropolitano que volta com tudo em 2021 e à Arte Brasil. Os ganhadores da caneca, o Júlio Cabral e também o Aurélio Paio. Faça a chamada. Quem vem semana que vem, Fabinho? Bom, primeiro da boa noite aos três doutores. Um prazer, o João já conheço de longa data. Os dois, um prazer em conhecê-los. De nome com certeza sempre os conheci, mas pessoalmente através do vídeo foi a primeira vez. E segunda-feira que vem nós vamos ter dois grandes goleiros da história do Cebó de Salão de Uniaí. Bernal e Bergamo Filho e o Herivaldo Guil, mais conhecido como Maçã. Então vamos falar muito de futsal, muitas histórias, muitos gols tomados da época auge do Cebó de Salão quando se jogava com a bola pesada, né? Não se podia fazer gol dentro da área. Então, uma outra época do Cebó de Uniaí e do Brasil também, né? E com certeza mais um grande programa assim como foi o de hoje. Obrigado, Fabinho. Obrigado. Um grande abraço para você, Fabinho. Comentarista do Lance Livre. O programa está compartilhado nos perfis dos nossos convidados e também vai ser publicado e também vai ficar anexado à nossa página no YouTube. Muito obrigado a todos. Boa noite. A gente mantém contato depois com vocês. Boa semana. Obrigado a você pelo carinho. Tchau, gente. Tchau.